Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Verdades Secretas. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. No capítulo de hoje de Verdades Secretas... Depois de cair na lábia de Anthony mais uma vez, Giovanna acaba descobrindo pelo amante o grande segredo que Angel e Alex escondem. Tentando fazer com que a garota use isso contra o pai, o modelo avisa... Gi, eu menti pra você. É uma informação importante e muito valiosa. Você me perguntou se a Angel tinha tido um caso com o seu pai e eu menti. Falei que não. A Angel teve um caso com o teu pai. Foi antes de você entrar pra agência. Era ele que bancava ela. Digo mais, ela se apaixonou por ele e o seu pai também se apaixonou por ela. Completamente chocada com o que acabou de descobrir, Giovanna afirma não acreditar que isso realmente seja verdade. E o modelo conta exatamente como tudo aconteceu. Você sabia que ela fazia book rosa, mas aí pintou paixão e o seu pai quis ser exclusivo. Ela achou que ia se casar com ele, mas ficou arrasada porque o seu pai não quis casar. Chamando a garota de burra por ter se apaixonado por um cliente de book rosa, a filha de Pia se questiona como é que nunca soube dessa história. Colocando as cartas na mesa, o modelo avisa. Foi antes de você entrar pra agência. Teu pai exigiu da Fanny que a Angel não fizesse nunca mais o book rosa. Depois daquele primeiro evento que você fez, ela até saiu com o cara, mas depois a Fanny cortou por ordens do Alex. Agora o que importa é que o teu pai teve um caso com a Angel. Inconformada, Giovanna questiona por que Anthony nunca contou nada pra ela. E o modelo explica que se tivesse falado, ela teria destruído o casamento de Alex. Tentando entender toda a história, a filha de Alex pergunta por que então o pai se casou com Carolina, já que teve um caso com a Angel no passado. Será que eles continuam tendo alguma coisa? Eu não vou ficar quieta, Anthony. Eu vou acabar com esse casamento deles dois. Cada um fica com quem quer, mas o Gui é o meu primo, o Gui namora a Angel e ele coloca ela em um pedestal. Eu preciso falar pra ele e eu vou falar pra ele. Alertando a amante de que ela precisa se beneficiar com essa informação, Anthony orienta. Eu não te contei essa história antes pra gente usar na hora certa, do jeito certo. A hora é essa. Usa pra conseguir a emancipação com o seu pai. Você diz que ou ele te dá a emancipação ou você conta tudo. Essa informação é o seu passaporte pra liberdade. Use pra colocar o seu pai contra a parede, Gi. Encantada com o plano, Giovanna esquematiza um jeito de fazer exatamente tudo como Anthony falou. Ainda pressionando Eziel, Gui tenta de todas as formas fazer com que o garoto revele qual é o segredo que Angel tanto esconde. O que você quer pra me contar o segredo da Angel? Eu tô pagando. Irritado com a proposta, Eziel xinga o sobrinho de Alex e dá um recado. Sai daqui, só porque o teu pai é rico, você pensa que eu sou menos que você? Que qualquer graninha vai me comprar? Você acha que pobre está à venda, Guilherme? Que o seu dinheiro compra o que quiser? Debochando, o namorado de Angel avisa que só queria dar uma forcinha pro garoto comprar o que deseja. Aos gritos, Eziel expulsa Guilherme da lanchonete e se recusa a receber até o valor do lanche que o garoto comeu. Já dentro do carro, Gui se questiona o que será que Eziel sabe de tão importante da namorada. Chegando de surpresa na casa de Pia, Igor tenta ir direto pro quarto da namorada, mas acaba sendo impedido por Bruna e Giovanna. Inconformado por estar sendo evitado, o personal avisa Pô gente, qual foi? Me deixa falar com ela, vai? Me ajuda! Ela tem que falar comigo, nem que seja pra me dar um pé na bunda. Muito insistente, Igor acaba sendo autorizado a ver a namorada, mas Giovanna avisa que pra isso ela terá que ir com ele. Pedindo um minuto, antes deles irem até o quarto, a filha de Alex se liga pra secretária e marca um horário com o pai no final do dia. Avisa pra ele que é pra ele me esperar, porque o assunto é muito importante. Já no quarto, Pia tenta evitar a visita dos dois, mas Giovanna insiste em saber o que está acontecendo com a mãe. Afirmando estar tudo bem e que tudo não passa de uma virose, a madame avisa pro namorado que assim que ela estiver melhor, irá marcar um jantar pra contar tudo pra ele. Conformado, Igor deixa a ex-esposa de Alex em paz. Mostrando todas as roupas que tem pra que Carolina escolha o que ela possa usar na frente de Alex, Angel avisa pra mãe que as roupas mais curtas ela irá deixar na casa de Guilherme. Preocupada com a frequência em que a garota fica na casa do namorado, Carolina pergunta se ela está se cuidando pra que não aconteça uma gravidez precoce. E a modelo avisa, Claro mãe, eu quero estudar, fazer faculdade, não precisa ficar preocupada. Mesmo aliviada, a ex-secretária aproveita e faz mais um pedido pra filha. Mas olha, você não vai ficar muito tempo na casa do Gui, porque você sabe que o Alex não gosta. Cansada de ter a vida controlada pelo empresário, Angel desabafa com a mãe. Deixa eu te falar uma coisa aqui, mãe. O Alex não pode mandar na minha vida. Completamente louca de amor pelo empresário, Carolina rebate, Ele é o meu marido e eu não vou brigar com o meu marido por tua causa. Aproveitando que tem passado muito tempo com o sobrinho de Alex e que o garoto sempre toca no assunto casamento, a neta de Hilda afirma que seria bom se eles morassem juntos pra saber como seria a experiência. Acreditando que Alex realmente seja um homem conservador, Carolina avisa, Eu não sei se o Alex iria gostar dessa ideia. Irritada com o que acabou de ouvir, Angel rebate a mãe por agora Alex querer comandar a vida delas. E completamente apaixonada pelo empresário, a filha de Hilda deixa bem claro que ele tem esse direito, pois é marido dela. Encerrando o assunto, a modelo avisa que não irá brigar com a mãe por esse motivo e aproveita pra torcer que guie a peça em casamento logo. Chegando na casa de Roy, Larissa se depara com o modelo avisando que está arrumando as malas, pois foi convidada a se retirar do apartamento por falta de pagamento. Prometendo que irá tentar um trabalho pra ele com o Vizque, a modelo aproveita e pede pra que o namorado lhe dê uma substância, pra que ela possa usar durante o evento em que irá trabalhar à noite. Mesmo repreendendo que a modelo está se drogando muito, Roy acaba cedendo e pede também pra eles se encontrarem à noite, pois irá levá-la até a Cracolândia. Cada dia mais dependente, Larissa se anima e pede pra que ele espere por ela. Na agência, Giovanna é repreendida por Vizque ao avisar que não irá para o evento, pois precisa passar na empresa de Alexi. Muito irritado, Booker deixa claro que se ela fizer isso, a equipe ficará desfalcada. E ouvindo toda a conversa, Fanny rebate. É o que dá a confiar nesse tipo de garota riquinha, que trabalha por esporte. Humilhando a empresária, Giovanna deixa claro que o dia que chegar no topo do sucesso, irá descartar a Fanny Models de seu currículo. E sem deixar barato, a dona da agência rebate. Você nunca vai chegar lá, modelo de sucesso tem que perseverar. Tá cansadinha de ficar no salto, é? Vai, pode ir, fica à vontade, enquanto as verdadeiras modelos trabalham. Irritada, a filha de Alexi ofende as modelos, dizendo que elas fazem mais Booker Rosa do que desfilam. Tentando tranquilizar Fanny com o desfalque, Vizque acaba revelando que chamou Larissa para o evento de hoje, pois a garota já está recuperada dos vícios. Mesmo não agradando Fanny, o Booker dá a sua palavra de que nada de ruim irá acontecer. Conversando com Edgar, Liris agradece pelo namorado ter convidado ela para tomar um café. Desabafando, a modelo afirma sentir muita falta do noivo, mas ainda magoado com tudo o que aconteceu, Edgar deixa claro que jamais irá perdoá-la. Eu só vim até aqui para trazer isso para você assinar. É o contrato do apartamento em construção. Eu estou devolvendo para a construtora. Revoltada porque irá perder uma grana se eles fizerem isso, Liris se lamenta, mas acaba aceitando assinar. Andando pela cidade com Gui, Angel percebe que o namorado está muito tenso e pergunta se tem alguma coisa de errado acontecendo. Sem revelar para a garota que está fazendo de tudo para descobrir qual é o segredo que ela tanto esconde, o sobrinho de Alexi afirma não ser nada demais. É umas coisas que eu estou na minha cabeça, gata, fica tranquila. Às vezes eu fico assim mesmo na minha concha. Mesmo percebendo que não é o melhor momento, a filha de Carolina acaba expondo seus sentimentos. É que você já disse várias vezes que você se casaria comigo se eu quisesse, não é verdade? E se eu te disser que eu topo? Que eu topo me casar com você? Radiante de felicidade com o que acabou de ouvir, Gui até esquece do que estava pensando e começa a gritar no meio da rua que ama o modelo. Na recepção do evento, Larissa, completamente fora de si, não consegue controlar a postura e começa a debochar da cara de uma cliente por ela ter o sobrenome Guerra. É Guerra no seu nome? Você está mais para a cara de canhão do que para a guerra, viu? Muito irritada, a mulher avisa que é dona da empresa do evento e ao ouvirem, as outras modelos tentam de todas as formas amenizar a situação. Descobrindo que Larissa se descontrolou mais uma vez, Viz que vai atrás da modelo repreendendo-a pela atitude e cansada de trabalhar em recepções, a filha de Divanilda pega uma bebida e avisa. Eventinho horroroso esse, logo eu que nasci para voar, ter que ficar de pé na porta de salto alto e sorriso pregado no rosto. Percebendo toda a movimentação estranha, Sam tenta segurar a ex-namorada, mas acaba levando uns tapas na cara. Completamente descontrolada, Larissa faz um escândalo na frente de todos os clientes e Anthony, na mesma hora, expulsa modelos à força do local. Já do lado de fora, sozinha e sem trabalho, a filha de Divanilda grita e se lamenta pelo que acabou de acontecer. Enquanto isso, dentro do evento, Fanny tenta se desculpar com os convidados, alegando que a modelo teve um surto psicótico. Repreendendo o Visque pela escolha que ele fez, a empresária ameaça colocá-lo no olho da rua. Vai arrumar os brindes que a Larissa bagunçou. Fica na porta recebendo os convidados. Faz esse evento funcionar ou então você está demitido. Transtornada com tudo o que aconteceu, Larissa corre para a casa de Roy e mesmo sem ter recebido o cachê, ela mostra para o namorado os brindes que conseguiu roubar do evento. Acreditando que isso tenha algum valor, Roy vai com ela até a Cracolândia, mas ao oferecer os brindes em troca de droga, o modelo é esculachado pelos vendedores. Sem saída, o casal acaba tendo que deixar os sapatos para conseguir um pouco de pedra. Descontrolados e sem conseguirem esperar para chegar no apartamento, os dois sentam no meio da rua e acabam fumando com outros usuários. Depois de um dia inteiro de trabalho, Alex pede para que Robério avise que Giovanna já pode entrar. Irritada por ter esperado por tanto tempo, a filha do empresário entra na sala do pai completamente sem paciência. Tentando entender o que a garota foi fazer lá, o marido de Carolina pergunta, Eu estou curioso para saber o motivo da ilustre visita. O que é? Está interessada pela empresa? Afinal de contas, uma parte disso aqui um dia vai para você. Se você quiser, eu posso até te arrumar um estágio. Uma dica, começa de baixo, aprende um pouco de tudo. Rindo da ideia do pai, pois não tem o menor interesse em assumir a empresa com ele, Giovanna vai direto ao ponto. Eu vim até aqui porque eu quero ser emancipada. Debochando do pedido da filha, Alex se avisa, Você não tem juízo como está. Só se eu fosse maluco para te emancipar, garota. Usando a seu favor tudo o que descobriu através de Anthony, a filha de Pia avisa, Maluco, você já é, porque você teve um caso com a Angel e casou com a mãe dela. Eu sei que você teve um caso com ela, eu tenho até testemunha. Agora, você escolhe o que você prefere. Ou eu detono o seu casamento, ou você me dá emancipação. Esse foi o resumo de hoje de Verdades Secretas. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir este vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho